Música 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 Pôs pessoal, daqui é o Tegas Nunes, e pessoal deste vídeo é o meu vídeo unboxing e vamos montar o quê? O quê, manos? Uma fucking de uma cadeira gigante. Olhem só o tamanho desta caixa, zé. Quero dar aqui um grande obrigado a Nubleshares, eles foram topzões, a sério, eles foram mil tops, eles foram recomendados pelo meu grande amigo Nuno Agonia Nuno, brigadão, mano. E então, eles mandaram-me aqui um presente, eu estive-lhes a explicar que eu ia fazer um estúdio por aí fora e gostava de pedir as coisas novas e coisas diferentes, etc. E eles estivem, que agora fiquei? Ok! Por isso, Nubleshares, muito, muito, muito obrigado, pessoal. Se vocês quiserem algum tipo destas cadeiras, eu venho a comentar, vai estar aí todos os links da Nubleshares na descrição. E as cadeiras deles são muito, mesmo, muito tops. Nunca experimentei, mas já vi. Por isso, pessoal, siga para a montagem, vamos montar esta menina, depois eu vou experimentar e dar a minha opinião sincera, como sempre. Espero que vocês gostem, pessoal, desde já, mega like, só um programa presente, eu fico aqui para o nosso novo estúdio. Bora! Tchau! 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 Don't let me down, don't let me down, don't let me down We're running out of time I really thought you were on my side But now there's nobody by my side I need you, I need you, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most So don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down Yeah, don't let me down Yeah, don't let me down Don't let me down Don't let me down I'm broken Yeah, don't let me down Don't let me down Tchau, tchau 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 Não sei, digam aí nos comentários, eu acho que ela ficou mesmo espetacular, está grande a cadeira, grande a besta mesmo, muito, muito fixe. Mais uma vez, obrigado aí à Noblechance por me ter dado esta fantástica besta aqui para um novo setup. Ficam bem, pessoal? Ficam bem? O que é que vocês acham? Assim, um bocadinho. Segue se não me dá para esticar para trás, comem óbvio, assim, vai até aqui, ok, para relaxarem se quiserem. Podem esticá-la ainda mais para a frente, mas acho que ninguém joga tipo assim, vão ver. E eu vou usá-la assim. Esta almofada aqui atrás é super confortável, eu posso-me colocar assim. Fico com as minhas costas todas porreirinhas, reparem, estou com as costas totalmente retas, exatamente direitinho. Esta almofada é muito fofa, Zé, ajustei. Esta almofada é bem fofa, está muito fixe a cadeira. Muito mesmo, muito fixe. Adorei, Zé, adorei. Vai ser a minha nova cadeira. Muitas horinhas de jogo vou ter nela. Ela vai ficar aqui bem. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram já sabem, mega likezão, fica mega, até logo e fui!